Ele enfrentou o rei, ele comeu a rainha, os bispos foram processados por pedofilia, o cavalo morreu, sabe lá de que, as forras desabaram a TV, sabe lá de que. É bom viver, já é milagre, é milagre. Cuidado, pastor! 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 Não dá pra beijar no banheiro da praça, é muita mensagem de menina. Ele enfrentou o rei, ele comeu a rainha, os bispos foram acessados, ele pegou o filhinho. Não dá pra beijar no banheiro, não dá pra beijar no banheiro da praça, é muita mensagem de menina. Obrigado.